E aí pessoal, eu sou o Junior Araújo e hoje eu estou fazendo um vídeo aqui diretamente do meu celular então eu espero que o áudio esteja bom para vocês Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é essencial para que a gente possa evoluir e que a gente tenha um lastro muito maior em relação ao que a gente faz tocar guitarra que na realidade o que é mais interessante, o que é mais importante, o que é mais divertido é fazer música, tocar música então, uma coisa que vai fazer a gente evoluir muito o que muita gente negligencia é repertório apesar de que, lógico, a gente está estudando leaks, escalas, frases e tudo mais entendendo como funciona a teoria musical e tudo mais mas a coisa mais essencial de tudo é você ter o repertório porque sem repertório não tem música não adianta a gente estar aprendendo só leaks não adianta a gente estar aprendendo frases a gente estar aprendendo intenções, aprender tudo mas na hora H, na hora de fazer alguma coisa na hora de se juntar para poder tocar, não tem repertório então assim, a coisa essencial para nós, para todos os músicos, não só o guitarrista é a gente ter um repertório e a gente que toca rock, tem tanto rock clássico, tem o heavy metal, tem o new metal tem o metal extremo, tem o pop rock e várias vertentes do rock então, para quem toca determinado estilo, é bom você estar afiado nesse repertório então assim, é algo essencial aí sim, a partir do momento em que a gente tem esse repertório na mão a gente vai estudar ele para poder aprimorar mais então assim, é uma dica legal para vocês entenderem que além do nosso aprendizado didático, tem também um aprendizado artístico o aprendizado didático, essa parte de escala, de intenções, de entender harmonia toda essa questão didática da gente entender o nosso instrumento as ferramentas para a gente poder utilizar mas também, por outro lado, tem o aprendizado artístico não é legal só ter o aprendizado artístico porque você vai ficar preso e não vai conseguir evoluir mas ele é essencial então assim, a gente tem que fazer essa dosagem porque muita gente está mais na frente em relação à didática e não tem o chamado repertório e muita gente tem muito repertório, mas não tem a didática então o ideal é que a gente fique equilibrado então, o repertório é a mãe repertório é o pai repertório é o mais importante do que tudo o mais importante de tudo é repertório afinal de contas, a gente toca guitarra para se divertir para tocar música ninguém vai viver ou vai para um show só para ver o cara tocar leaks para lá e para cá a gente vai para tocar música então, isso que a gente faz é música e não só leaks separados ou leaks aleatórios ou a questão de ficar tocando frases a gente quer tocar música a gente quer fazer música principalmente a gente roqueiro que gosta de muitas bandas e tal então, repertório é essencial até porque você vai evoluindo no repertório porque você vai tanto praticar base quanto praticar solo você vai tanto praticar a parte harmônica como a parte melódica então, isso é muito importante para que a gente possa evoluir então, repertório é a chave lógico que eu estou falando isso mas você tem que fazer essa medida entre repertório e o aprendizado didático mas, no fim de tudo quem manda é o repertório beleza? então, se você curtiu o assunto dá um like aqui embaixo comenta aqui no vídeo se você é mais do repertório ou mais de leaks e se você ficar só preso nisso aí vamos aprender repertório beleza? então, vamos fortalecer a comunidade guitarrística e se você não for inscrito no canal se inscreve beleza? forte abraço e até amanhã